Em Ipatinga, um homem de 32 anos, ele foi preso depois de agredir uma mulher com uma paulada. É, ainda bem que o Jarão já mandou parar lá, stop, pra não mostrar a agressão. Eu vi esse vídeo, hã? É, aí só mostra a mulher caída lá. Joga o pau e vai embora. O que aconteceu? Que confusão é essa? A agressão foi gravada por pessoas que passaram pelo próximo local. Eu vi ali, Gisele, a agressão. O Jarão, a gente evita mostrar a violência aqui, mas eu vi isso aí na íntegra. Que confusão foi essa, hein, Gisele? Pois é, Nico. E este vídeo, né, que foi exibido agora, ele foi amplamente divulgado nas redes sociais, compartilhado, né? O que aconteceu? Essa mulher, ela, o marido dela, na verdade, contou à polícia que ela e este homem chamaram os três pra fazerem uso de entorpecentes na casa deste casal. Este homem que agrediu essa mulher com uma paulada, depois dessa agressão, inclusive, ele chegou a ser preso pela polícia, esse homem de 32 anos, e ele disse o seguinte, que estava ali na casa do casal fazendo uso de entorpecentes e, em certo momento, ele percebeu que a mulher pegou o celular do bolso dele. Mas, como ele estava entorpecido, ele voltou a dormir. Só que, do outro dia, ele passou a questionar essa mulher porque ele sentiu falta deste aparelho celular. E o marido entrou na confusão, isso de acordo com o que este homem de 32 anos contou para a mulher, viu, Nico? E depois, houve uma discussão generalizada entre este homem de 32 anos, o marido e essa mulher, e aí foram para a rua, né? E aí, as pessoas que estavam ali próximas acabaram registrando essa situação, o momento que o homem, ele pega um pedaço de madeira e golpeia a mulher na cabeça. Foi um golpe só, Nico, suficiente para a mulher cair ali, desmaiada, e foi encaminhada para a UPA, para a unidade de pronto-atendimento de Ipatinga, com um corte na cabeça. E aí, a gente não consegue ter a versão desta mulher porque ela ficou internada, não tinha condição de falar. A gente tem a versão do marido dela, que também contou que, né, este homem tentou furtar, tentou não, ele furtou, teria furtado o celular. Teria tentado, a briga toda seria por causa dessa tentativa de furto de celular, Nico. Então, essa situação aí vai ter um desdobramento porque o agressor, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil e também o pedaço de madeira foi apreendido. Meu Deus, de que madeira, viu, eu vi esse vídeo, Gisele, dá um estralo, pá, para os créditos. É, agora é aguardar, né, Gisele, também, que ela se recupere bem, que foi uma pancada, ela caiu já, já adormecida, né, Jarão? Que pancada, viu? É, tudo hoje resolve na base da paulada, da faca, da bala, é tudo confusão. Ela está discutindo, cadê o celular? Você pegou não sei o que, não sei o que? Ah, é, é, toma aí, pá, e joga o porrete e vai embora. Fica com Deus aí, tchau, obrigada lá. Olha, olha que pancada. Que covardia, né, pô? É, o povo está meio louco, né, Gisele? O povo discute, nossa, Deus pode qualquer coisa. Ah, eu, eu não aguento não. É, 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 com a Gisele, agora que eu chamo a NASA para vir examinar nós, já não, já pode liberar ela, né, vai com Deus, Gisele. Nossa, Deus, você que não viu esse vídeo, eu recomendo que você não vê não, hein, Cruz Credo. Nossa, Deus.